E devido a problemas de ordem técnica, o tão aguardado concerto nas salinas de Pedra de Lume, que reuniu grandes nomes da música cabo-verdiana, acabou por arrancar com 3 horas de atraso e se estendeu até às 5 da madrugada desta quinta-feira. Ainda assim, os artistas e o público dizem que o evento valeu a pena pela qualidade do espetáculo. Previsto para às 21 horas, o concerto só arrancou por volta da meia-noite. O atraso foi motivado por problemas relacionados com o fornecimento de energia. Devido aos constrangimentos, Mário Lúcio e banda que deviam encerrar o concerto passaram para a abertura. Para além de conhecidos temas, o artista apresentou músicas do seu novo álbum, Migrants, a ser lançado no próximo mês. Iniciar a sua turnê mundial por Cabo Verde e nas salinas de Pedra de Lume foi especial. É o património nacional, este lugar é símbolo da resiliência cabo-verdiana e Pedra de Lume ainda por cima é um nome bonito e fiquei feliz em abrir as festividades deste ano. E com um público tão carinhoso, tão presente, tão atento, eu considero-me abençoado por isso. De seguida e após espera considerável, Rui de Betina e amigos chegaram em força, acompanhados por uma banda multifacetada. Pelo palco passaram Dom Quicas, Mário Marta, Jennifer Soledad, que não obstante o adiantar da hora, fez vibrar o público ao som de carnaval com Ariá. Também atuaram Tio Lino, Diva Barros, Tito Paris e ainda Dudu Araújo. Rui de Betina encerrou o espetáculo já perto das 5 da manhã com o tema Súplica. Foi um dia muito grande, muito especial, foi um momento máximo, a hora que se junta com amigos e Súlia deu um carinho especial para Súlia. Súlia top, estou feliz com o dia de hoje. Tio Lino, natural da Boa Vista, mas que reside no sal há vários anos, considerou um privilégio fazer parte de um elenco tão ilustre. Um privilégio, não, um privilégio. O concerto contou com casa cheia, mas muitos não ficaram até o fim. Os mais resistentes, caso de Érica Costa e Jorge Lopes, dizem que valeu a pena. O concerto nas Salinas de Pedra de Lume, o terceiro a ser realizado no local, foi promovido pela Câmara de Turismo no quadro das festas do município do Sal.